Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes do site Coluna da TV, sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Pois bem, gente, hoje eu falo com vocês sobre a novela Chiquititas. Quem vem acompanhando aí na mídia as divulgações feitas pelo SBT, Chiquititas vai ser reprisada, isso mesmo. Ela vai entrar no ar no lugar das aventuras de Poliana, que não está sendo gravada mais por causa da pandemia, do coronavírus. Então o SBT vai reprisar uma novela que é Chiquititas. Mas depois que o SBT anunciou que vai reprisar Chiquititas, o público vem fazendo uma campanha na internet. Dias desses aí, a novela Chiquititas entrou nos trends tops aí do Twitter com um dos assuntos mais comentados. A hashtag, fora Chiquititas. O público não quer, né? Os telespectadores, os internetos não querem a reprise de Chiquititas, eles querem rebeldes no lugar, né? A novela Rebelde, os fãs de Rebelde. Então fizeram essa campanha fora Chiquititas. Assim, Chiquititas foi uma novela muito longa, né? Meio até cansativa, ela tinha muitas barrigas, né? Aqueles momentos que o autor enrola, na verdade, para poder deixar a novela no ar. Então foi uma novela assim. E Chiquititas, essa última versão do SBT de 2013, é a terceira vez que ela vai para o ar. Ela foi a primeira vez inédita, já foi reprisada uma vez e agora vai a terceira vez. Então ela vai entrar aí nas próximas semanas no lugar de Aventuras de Poliana. E você, vai assistir Chiquititas? Você gosta de Chiquititas? Ou você não quer Chiquititas também? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa. Eu, particularmente, não gosto de Chiquititas. Preferia carroceal no lugar de Chiquititas, que é muito mais interessante. Mas essa é a minha opinião, gente. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o serinho para não perder nada. E meu Instagram é assim que está na tela, arrobaandrepontes. Segue lá, acesse o nosso site, colunadatv.com. Ou curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. A gente espera lá. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.